Paie, Serginho, Sebastião Ferreira, não torcedor vascaíno, quem pode ganhar a vaga entre os 11 iniciais para o clássico de amanhã contra o Fluminense é o Búfalo Rossi, chegou com moral, conquistou espaço e pode sim ser o titular para esse clássico de sábado, a gente vai falar sobre isso, fala também sobre a alteração no mando de campo, o Vasco que tinha um jogo marcado para o dia 7 de outubro em Brasília, no Mané Garrincha, teve hoje a confirmação da alteração desta partida, o jogo será realizado em São Januário dia 7 de outubro a partida será no nosso Caldeirão, e falando em mando de campo, quem perdeu dois mandos de campo foi o Santos, adversário direto do Vasco da Gama pela luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro após alguns problemas que aconteceram ontem na Vila Belmiro, perdeu mais dois mandos de campo dentre esses dois jogos que o Santos tem para disputar em casa, um deles é contra o Vasco ou seja, mais um jogo que o Vasco atua nesse Campeonato Brasileiro, sem a presença de nenhum torcedor além disso, muitas outras informações, falaremos sobre contratações do Vasco da Gama, além do Souza falaremos sobre mais um nome nesse Fala Gigante, que é o William José, nome já procurado pelo Vasco visando as próximas temporadas e além dessas, muitas outras informações é um Fala Gigante animado, movimentado, agitado, que é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco o canal do torcedor vascaíno, ó Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal vem aqui embaixo agora nessa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família a gente quer muito chegar aí a marca dos 110 mil inscritos e nesse momento faltam menos de 300 pessoas para conseguirmos chegar a essa meta, então não sai desse vídeo sem se inscrever e principalmente você que já curte o nosso conteúdo, você que já está aqui diariamente porém também ainda não é, não tem, perdão, o seu sininho de notificação ativado ative o seu sininho de notificação Lucas, para que eu irei ativar o meu sininho de notificação? não é por mim, é principalmente por você para que os nossos vídeos sejam notificados sempre no seu celular no seu smartphone, no seu tablet, aonde você estiver assistindo o canal do Gigante Vasco vai aparecer que nem uma notificação de WhatsApp, de Facebook você vai estar mexendo nas suas coisas e do nada vai aparecer o canal do Gigante Vasco acabou de enviar o vídeo aí cabe você apertar para assistir no momento ou deixar guardado e assistir depois vai sempre muito legal você sempre ficar por dentro de tudo o que acontece sempre ficar sabendo quando a gente colocou um vídeo no YouTube então vem aqui embaixo, olha lá dessa palavra em inscrever-se tem o sininho de notificação, aperte nele e aperte na notificação todas para que todos os nossos vídeos sejam notificados a vocês além disso, ative, aliás, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o crescimento do nosso canal e a divulgação deste conteúdo tranquilo rapaziada, mas vambora né vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama porque é um fala gigante muito movimentado foi uma sexta-feira bastante agitada como já era o esperado né a gente já gravou o Acorda Vascão pela parte da manhã nessa sexta falando exatamente sobre isso que seria uma sexta muito agitada torcedor vascaíno e a gente que está aqui diariamente sabe quando um dia vem agitado ou quando não vem ou quando não virá e a sexta já era essa expectativa até porque é uma sexta que antecede um clássico contra o Fluminense uma sexta que no dia anterior, no caso ontem teve aí a informação confirmada do desligamento do Pedrinho da Rede Globo e a sua candidatura à presidência do Vasco da Gama então essa sexta-feira será de fato muito agitada mas o que surpreendeu logo pela parte da manhã não foi nada relacionado a clássico, a Vasco, a Pedrinho foi uma informação por parte da empresa norte-americana que detém hoje 70% da SAF do Vasco a 777 Partners qual é a informação, torcedor? a dona do Vasco da Gama SAF esse grupo de investidor norte-americano nessa manhã de hoje adquiriu 94,1% do Everton eles irão comprar 94% praticamente da participação desse clube inglês que é um dos maiores aí do futebol inglês um clube de primeira prateleira sim da Inglaterra porém que nesses últimos momentos não vem vivendo um bom momento então a empresa norte-americana que faz esses investimentos ao longo do mundo viu esse Everton Everton, perdão como um grande potencial como um grande clube para se investir e vai realizar esse investimento foi fechado um acordo valor de 550 milhões de libras valor baixo para você vou agora trazer para o real 3 bilhões e 300 milhões de reais esse é o valor que a empresa norte-americana estará pagando para ter aí 94% da SAF do Everton e olha, torcedor agora com Everton Vasco da Gama se junta a Genoa Red Star Ierta Berlim Standard Lied Melbourne Victor e Sevilla são todos esses os clubes que fazem parte do conglomerado 777 Pactes dinheiro eles têm alô 777 coloca grana no Vasco para que a gente seja feliz mas enfim mais um clube aí adquirido por parte dos norte-americanos mas prosseguindo com o vídeo porque além dessas como a gente trouxe temos muitas outras informações o que eu quero falar agora com vocês é sobre campeonato brasileiro porque como a gente trouxe no início do vídeo inclusive foi confirmado a CBF ontem divulgou e hoje o próprio Vasco da Gama confirmou a partida que inicialmente do dia 7 de outubro estava marcada para Brasília no estádio Mané Garrincha a válida pela 26ª rodada do campeonato brasileiro nesse momento foi alterada e será disputada em São Januário inclusive o próprio Vasco através de redes sociais confirmou essa alteração Vasco disse assim Vasco vs São Paulo no Caldeirão entendemos que em qualquer lugar do país estaremos em casa mas nesse momento com a reabertura do nosso estádio e pela luta travada pelo nosso povo da região da barreira que fez uma linda festa quando jogamos longe da colina histórica optamos por disputar essa partida em São Januário juntos somos mais fortes então Vasco e São Paulo dia 7 de outubro num sábado às 6h30 será no Caldeirão e o Vasco terá a oportunidade de ter novamente a sua casa com a presença de público quem perdeu mais de dois jogos de mando foi o Santos Santos inclusive já havia perdido quatro partidas de mando nesse campeonato brasileiro porém após alguns objetos serem atirados no gramado ontem na Vila Belmiro após uma derrota pelo placar de 3x0 do Santos para o Cruzeiro o Superior Tribunal de Justiça Esportivo o STJD puniu o Clube Paulista com mais duas partidas com portões fechados o Santos vai recorrer a esse recurso porém a informação que temos é que dificilmente o Santos conseguirá obter sucesso com isso dentre os dois próximos jogos do Santos em casa um deles é contra o Vasco ou seja torcedor vascaíno nessa partida contra o Vasco não terá público é um lado muito bom e um lado muito ruim lado ruim mais uma partida para o torcedor vascaíno que não poderá ter a presença do próprio torcedor o torcedor não poderá estar presente nessa partida contra o Santos na Vila pois fecha tanto para o presente para o torcedor local quanto para a torcida visitante já havia várias caravanas sendo montadas para esse jogo porém com certeza serão canceladas esse é o lado ruim o lado bom é que o Vasco enfrentará uma Vila Belmiro sem público uma Vila Belmiro sem torcedor o que é super positivo para esse momento do gigante da Corina enfrentar um adversário direto na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro sem o apoio e o calor do torcedor dentro do estádio do adversário então um ponto importante para ficar ligado Vasco e Santos será sem o torcedor Santista e olha torcedor se Vasco e Santos será sem o torcedor Santista Vasco e Fluminense amanhã estará abarrotado de torcedores vascaínos todos os ingressos vendidos tanto pelo lado do Vasco quanto pelo lado do torcedor do Fluminense mais de 37 mil ingressos foram colocados à venda e todos eles foram comercializados no total junto com camarotes junto com gratuidade a expectativa é que tenha uma média de 40 mil torcedores para essa partida de amanhã contra o clipe do Fluminense no estádio Newton Santos e olha foi uma semana intensa ou aliás duas semanas intensas de preparação para esse clássico estará acontecendo amanhã o Vasco retornou de uma folga dada pelo Ramon Rio Dias na quinta-feira passada então o Vasco ficou quase 10 dias se preparando para esse clássico estar acontecendo amanhã e Ramon Dias definiu algumas mudanças para esse sistema tático do Cruz Maltinho o sistema defensivo continuou ao mesmo não deve haver mudanças Léo Jardim Maicon e Léo já que o Medell estará suspenso Piton e Robson Bambu nas laterais à frente deles o volante o primeiro volante é Gabriel que acabou ficando suspenso contra o Bahia mas vai retornar para esse clássico contra o Fluminense à frente do Zé Gabriel também normal Paulinho Paulo e Bruno Prachedes porém a dúvida fica para a trinca ofensiva foi uma semana de surpresas quanto aos treinamentos realizados pelo Ramon Rio Dias a expectativa do torcedor vasquênico esgotou os ingressos para esse sábado era ver Dmitry Paella em campo contra o Fluminense ver o camisa 10 francês desfilando nos gramados do estádio Newton Santos porém torcedor isso dificilmente vai acontecer e isso deve acabar sim ficando para depois o francês já vem fazendo algumas atividades de recondicionamento físico mas ainda não atingiu as condições físicas ideais necessárias para que ele possa começar um jogo como titular do Vasco da Gama mesmo assim mesmo ainda não tendo completamente a disposição de Dmitry Paella para começar como titular Ramon Rio Dias deve sim surpreender nesse setor ofensivo do Vasco da Gama jogadores como Rossi Sebastião Ferreira e Alex Teixeira treinaram durante essa semana os três atletas treinaram nessa trinca ofensiva com isso a tendência é que o Serginho Serginho que foi titular contra a Palmeiras contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro saia dentre esses 11 iniciais para dar a vaga ou a Rossi ou a Sebastião Ferreira ou ao próprio Alex Teixeira Alex Teixeira que inclusive agradou muito no jogo treino da última segunda-feira contra a equipe do São Cristóvão informação que tivemos é que ele foi um dos grandes tates chegou inclusive até a marcar um gol foram dois gols do Figueiredo dois gols do Sebastião Ferreira e um gol do Alex Teixeira então realmente é uma surpresa positiva Ramon Dias gostou da atividade realizada pelo cria das categorias de base do Vasco da Gama ele pode sim acabar surpreendendo dentre os 11 iniciais porém nesse momento apesar de Alex Teixeira apesar de Sebastião Ferreira ter se destacado nesse amistoso porque o próprio Sebastião também marcou dois gols quem larga na frente para ser o titular no lugar do Serginho é o Rossi o Búfalo nesse momento larga na frente ele que foi relacionado para as três partidas entrou em apenas uma contra o Atlético Mineiro chegou viajou contra o Palmeiras em São Paulo viajou para a Bahia para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova mas não entrou em campo só entrou realmente em campo contra o Atlético Mineiro mas nesse momento deve sim receber essa oportunidade contra a equipe do Fluminense nesse clássico no estádio Newton Santos nesse momento os únicos jogadores que realmente parecem estar completamente seguros na posição é de fato Paulinho e Paulo Veguete a expectativa do Serginho sair isso é praticamente uma certeza mas mesmo diante disso não cravem aí uma permanência do Praxedes não cravem uma permanência do Gabriel Peck no sistema ofensivo Ramon Dias teve muito tempo para treinar Ramon Dias é um técnico que muda muito as escalações então exatamente por esse motivo pode haver mudanças não é porque o Gabriel Peck é o titular que amanhã contra o Fluminense Ramon Dias não pode entrar com uma dupla formada por Sebastião Ferreira e Pablo Veguete e colocar Rossi por um lado ou colocar o Alex Teixeira atrás dessa dupla não sabemos é um mistério mas sim dentre esses três Teixeira Sebastião e Rossi que treinaram super bem nesse período livre quem sai na frente para ser o titular é de fato o Búfalo mas volto a repetir não se surpreendam se Alex Teixeira ou Sebastião Ferreira também conseguirem conquistar a vaga com a saída ou do Peck ou do Prachete fica aí a dúvida e fica a expectativa para esse clássico dos melhores a gente vai ficar ligado e traremos é claro ainda mais informações a vocês sobre esse grande jogo sobre as mudanças feitas por Ramon para 2023 o planejamento do Vasco era sair da Série B após se tornar uma SAF permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2023 está lá no planejamento o foco do Vasco não é Libertadores o foco do Vasco não é Sul-Americana o foco do Vasco é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro com a permanência na Série A buscar em 2024 uma Libertadores e em 2025 chegar forte para a disputa da competição internacional com 270 milhões na conta para fazer novos investimentos maior investimento da empresa norte-americana estará acontecendo em 2020 essa é em 2025 perdão essa é a realidade então com isso o Vasco vem se preparando para a próxima temporada para se fortalecer a cada vez mais o Vasco vem de olho em oportunidades de mercado a gente já trouxe a vocês que o Souza nesse momento está no Rio de Janeiro para se recuperar de uma atroscopia que estará sendo realizada nesses próximos dias o Souza vai recidir o seu contrato com o clube chinês ficar livre no mercado será operado pelo médico do Vasco fará sua recuperação no CT uma ser barbosa estará dentro do Vasco estará de volta à sua casa ainda não com o contrato assinado mas sua recuperação será toda aqui estará sendo visto diariamente pelos médicos do Vasco pelo departamento de saúde e performance do Vasco para que essa transição para o Vasco da Gama venha a ser algo natural e é o desejo do Souza e é o desejo do Vasco ter o atleta no ano que vem no elenco e a expectativa gigantesca que o Souza chegue no início de 2024 assine o contrato com o Cruz Maltino isso é um otimismo e na minha opinião já se tornou uma realidade o Souza vestir a camisa do Vasco em 2024 então pode ser aí esse primeiro reforço do Vasco já para o ano que vem porém o Vasco vem buscando outros nomes e nessas últimas horas um nome que revelou ter sido procurado pelo Vasco já avisando as próximas temporadas foi o William José o William José é um atleta brasileiro que iniciou sua carreira com grande destaque no São Paulo no ano de 2011 porém foi vendido logo no ano de 2013 para o Real Madrid Real Madrid do futebol espanhol não conseguiu se destacar por lá e vem rodando por alguns clubes do futebol espanhol já rodou por Real Zagragoza Las Palmas Real Sociedad e nesse momento está no Real Betis é um dos grandes destaques do clube espanhol está no Real Betis desde o ano de 2021 tem mais de 100 partidas jogadas com a camisa do clube espanhol e 19 gols marcados com 6 assistências é um bom nome tem 31 anos de idade está vivendo um bom momento da sua carreira e o próprio revelou que vem recebendo consulta de alguns clubes do futebol brasileiro visando as próximas temporadas dentre esses clubes ele revelou que um deles foi Vasco da Gama o Vasco da Gama segundo o próprio William José o procurou no meio do ano ele disse assim o São Paulo me perguntou se eu queria voltar o Vasco também perguntou se eu tinha intenção de voltar para o Brasil mas eu não tenho interesse agora quem sabe algum dia nunca digo aqui que não quero voltar ninguém sabe o dia de amanhã mas a minha intenção é permanecer na Europa então porque eu estou trazendo isso aqui a vocês mesmo não sendo uma situação de reforço não é um nome confirmado não é um nome que possivelmente virá para o Vasco no ano que vem mas é importante trazer torcedor para você abrir os olhos e entender que o Vasco já começa a se movimentar o Sousa estar aqui não é à toa o Sousa não estará treinando no CT o Sousa não estará se recuperando no CT o Sousa não estará sendo operado pelo médico do Vasco à toa tudo tem um motivo tudo tem um porquê o Vasco já começa a se movimentar sim visando a próxima temporada como ficou nítido como o próprio William José deixou bem claro que o Vasco o procurou no meio da temporada sendo que o William José tem contrato com o clube espanhol até 2025 evidencia ainda mais que Paulo Brax junto com o Departamento de Futebol já começa a se movimentar buscando nomes para o ano de 2024 você gosta do William José? valeria a pé no investimento? coloca a sua opinião aí nos comentários a gente fica por aqui esse foi o Fala Gigante né? perto do segundo vídeo dessa sexta-feira retornaremos já já com Boa Noite Gigante às 8 horas da noite contamos é claro sempre com a presença e o apoio de todos vocês vamos que vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos saudações Vasca e Inaz Música 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 Música